É o bravo da putaria Ô lovinha, quer cê tá costrinha? Pé de putaria, então vou te dar Ô lovinha, quer cê tá costrinha? Pé de putaria, então vou te dar Ô, olha só Ô, na porta toda, ele se ama E esse tempo de ela só quer cê tá E esse que tu quer, vou te dar Vai, vai, vai Pra que ficar dando show Se minha positive viciou Voltou pra casa cheia de sintomas de Uou, 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 uou Cheia de sintomas de Uou, uou, uou Solta essa p*** Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou O de bota gostoso Morteça o pescoço O meu love é cachorro E sem sentimento E sempre o marrento, e sempre o marrento Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento E sempre o marrento Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho, faz o vento E sentando de quarto, tem meus chupichup Vem, moreninho, satisfazer a moreno que Vem, moreninho, satisfazer a moreno que Quinze minutos de sentar, faço você Tenta ser a parte de morrer Paraê, me jalei, não já deixa de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer Não bater, faz acerto, tere, 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 tere Tire, até tampa seco, pato, pato, pacente De um lado pro outro, do quarto, com a sala da sala Cala, 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 cala Quer ser minha atriz? Amar de vermelho, aça na frente do bonde Colando cabelo, no insta, manda foto Na frente do espelho Fisque gelo no copo, louca linda, me mandando Desce do canaço, fisque com gelo de tó Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Sou mais vinte, meu coração é malvosa Sabe como mexer de tensão, ela adora Eu deixo a mão Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Colou até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile, que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca, fumando um balão, balão Fica molhada com o menor de glock Então vem, sarra forte Não senta no colo do homem Não senta no colo do homem Não senta no colo do homem Quer ser minha atriz? Amar de vermelho, aça na frente do bonde Colando cabelo, no insta, manda foto Na frente do espelho Fisque gelo no copo, louca linda, me mandando Desce do canaço, fisque com gelo de tó Bota o cavaco pra chorar Mandei, meu cavaco chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tô sentada, eu tava E pina, e pina essa bunda Só cachorra, vaca, bunda Cê tá devagar, cê tá, cê tá devagar Cê tá na cabeça Cuidado pra não magigar Cuidado pra não magigar Eu tô e gostava tanto de você Tô tentando te esquecer 1, 2, 3 Think I got you pinned Just like the day that I met you Today I got forever Said that you love me But that'll last forever Don't call us hard Like when you walked out my line When you walked out my line Duh, 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 duh Ela pirou na dó de rã Morde aquele corpinho até de manhã Provou topião e a blogueirinha virou fã Movimento da mola dá Movimento da mola dá Muita assanhada e vou levar ela pra casa Sorrisinho de puto, deixa ela assanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche, escondendo a tatuagem Se o uísque rei nesse sorrisinho Sorrisinho de puto, deixa ela assanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche, escondendo a tatuagem Se o uísque rei O que, 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 o que Hoje mulher, tu vai sentar fora as coisas Vai ser, me manda pra ele Eu fude te deitar, mas é que o seu coração não se abarra A chuva é esse, é contador, é porque você sabe que é prava Jurei tudo, eu fude te deitar, mas é que o seu coração não se abarra Mostra habilidade, só você que tem De me dar sentadão, desce com o botão A mãozinha no chão, decepciona não Vou te mostrar a pegada que o Arizinho tem Hoje eu vou te botar, vou te machucar Vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Vou te machucar, machucar, vem cá Toma, 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 toma красивo Nada boladão E se fala tudo que eu fiz, será que acredita Dizer que te escolhi pra ficar na minha vida Me diz o que é mulher, você tem que ser assim tão linda Até eu diria que ia chegando lá e no lado Só que pra tudo a dúvida, só é feio, não sei nada Fica suave, ela sobra de biquíni, só na macetagem Eu postei no status que hoje vai rolar uma sacanagem Então brota aqui na base, senta com vontade, mulher Senta, 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 senta com vontade Faz um gajo na setinha, fica por cima, bate, bate, bate Fica por cima, bate Aquele jeito talentoso vai se apaixonar Eu não posto bebejinho porque eu não lembro de nada Tenho uma glock na bolsa e fico muito safada Safada, 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 safada Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê A vizinho do pai, gostosa demais A vizinho do pai, ai, 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 ai A vizinho do pai, eu amo demais Sério, única, ai, ai, ai Eu fiz o jet, com a irmã do parça Vem que lá na casa, vem em hotel de casa Fui bem, eu tenho isso, tinha lá, eu tenho isso Pulei a janela, seu pai morou no planeta Eu te avisei que hoje eu tô safada Se garante na sentada, sentada, sentada Te dá uma surra vendada, vendada, vendada Se garante na sentada, sentada, sentada Te dá uma surra vendada, 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 dada, dada, dada Não pode deixar que o fachado fã É o DJ de ontem Minha postura quebra quando ela me olha assim Quicando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso é a pena Eu não sou da batida, eu tô batendo, 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 eu tô balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala, da sala, pra lá, de uma vez se volando A nova moda é a rebolada Baixa a palminha e dá uma chacoalhada Pézinho pra frente, vem na jogada É que estiluna que lançou mais uma brava Com a luna, tu vem jogar Com a quixa, vem chacoalhar Qua dupla, movimenta Chabuia, chabuia, chabuia A ver cara é pressionado Qualquer fara, essa mena se peca Ela tirou pra na chac pe botar na boca Ela tirou pra na boca Pô botar, pô botar, pô botar, pô botar, pô botar, pô botar, pô botar A chacep pô botar, pô botar, pô botar Pô botar, pô botar, pô botar, pô botar, pô botar Você da mão manda pra ela aumento To a cara do sexo, to a cara do sexo É por isso que as piranha Quero dar pra mim direto Vambora, ó, vambora, ó Vambora, ó, vambora Reflexo no cabelo, bigode infinito Cavanhaque desenhado, postura de chefinho KK Glock na cintura, tô fazendo sucesso Tô fazendo sucesso, tô a cara do sexo Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria Pé de novo, pé de novo, pé de novo Só na minha cama que é o meu pessoal Tá na minha cama que é o meu pessoal Tá na minha cama que é o meu pessoal Tá na minha cama que é o meu pessoal Pé de novo, pé de novo Só na minha cama que é o meu pessoal Tá na minha cama que é o meu pessoal Pé de novo, pé de novo, pé de novo Você passou mal, por exemplo Que você deixou pra mim aqui Mas senta em mim, deita em mim Finge que você tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que você tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, ia me mostrar Que na roça aprende a botar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Galopeira, não para de cavalgar Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona baba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum 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 Senta aí, senta aí, representa Senta, dá E eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando em Senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Ela é louca e sempre pede mais Bebe meus drinks demais Vem falar de amor, depois a culpa é minha Ah, mas esse papo de love não dá Não dá, não dá Ah, mas esse papo de love não dá Não dá, não dá Ah, 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 ah Você é pra que tem que pensar Eu vou te pegar E eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando em Clica em mim Senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Clica em mim Senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Ai, 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 ai Foi pro beco da pavela e sentou no colo do faz Esse é o Andrei sucessada, o brabo da putaria Seu corpo suado e você por cima de mim Por eu te encontrar, sequência de lovizinho Tudo pra amar toda noite na minha cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo que eu queria até dizia que era pra amar Tudo pra amar você, tudo pra amar você Eu virei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você E a fortuna quebra quando a brincaira é assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o postado for A hora que quiser, não precisa nem marcar Você acabou, 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 acabou Só não manda áudio me chamando de amor Da putaria, joga pra trás e pra frente Vê chamando camãozinho Acordei com a OJ, eu já sei que você quer Acordei com a OJ, tá com vergonha Incrivelmente é uma sonoração É no som da batida, eu tô tombe Eu tô tombe, eu cheiro com a copa Quebrando, eu tô balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala da sala Colagem na dança e bolando Minha preferida A gente faz de dor do love que tu é fã Que é gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã E tô pedindo forte, eu botando vai até de manhã Ah, 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 ah Um love que gostosinho, safadinho e vai até de manhã Ah, 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 ah Oh, mistura a mão, não compara e traga a ió Deixa a tua capã que incomoda, te vió A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira Ah, 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 ah Solta, larga, dá-se a boca, a boca Ah, se prepara, boiadeira vai Eu vou rebolar A minha rabana, carada, cê calcadas Não perde um story, conta fake com outro nome Faz minhas dancinhas olhando meu tic-toc Tic-toc, 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 tic-toc Faz minhas dancinhas olhando meu tic-toc Tic-toc, 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 tic-toc Faz minhas dancinhas olhando meu tic-toc Tic-toc, tic-toc, tic-toc E que a tua mente imagina nós na cama Eu tô gostoso, fêmea, lá, lá de pijama, amor Não se acostuma, se apaixonar é complicado Não é lá brindado, desce, Jack e Honey Tic-toc, 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 tic-toc Eu pulei esse palco aqui, foi Deus de mim que rolou assim E os meus apontos de mim ao meu encontro, eu tô de mim Até se sobe na pera, cá sentiu uma sentidural Até se sobe na pera, cá sentiu uma sentidural Pá, 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 dentro do seu visitão Pá, 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 dentro do seu visitão Até se sobe na pera Pá, pá, pá Pá, 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 pá Pá, pá, pá Devote, p strengthening Adicou outro lado de quatro Vem repolando Para ir apatras E vem e choupou Pá, 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 pá Pá, pá, pá Emrejeu orue Pá, pá Pai, pá Eu brinquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez só louca, foi um e quero outra Pensei a luz toda, o que cê fez com a boca Eu faço um cogitinho, com amor e carinho Nós dois, 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 dois Eu tô tudo sua, de você, você me mata Que eu venho, eu vou te encontrar Se a gente faz meu amor, eu vou te ver Tô apaixonada no Barbinha Branca Empurra, empurra, bota, bota Empurra, empurra, faz assim Prova que me ama e faz um pix Pra mim, empurra, empurra, bota Bota, empurra, empurra, faz assim Prova que me ama e faz um pix E pra mim Ai, gostoso Sobe grátis de mestre Sobe grátis de mestre Pá, rejece Tudo que é pra mim Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber E na grava e manda Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Pá, pá, parará Quer de novo, quer de novo, quer de novo Pá, pá, parará Pá, pá, parará Pá, pá, parará A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira Pá, pá, parará E vem sentando Pá, 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 parará Pá, 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 parará Sentando no macetinho Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Galopando gostosinho Pá, 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 pá Pá, pá, pá Vem pro quarto, vem Mostra essa maldade Faz tudo aquilo que tu falo com mensagem Se fala que me toma Não me conta essas bobagens Toma, 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 toma �caVquinha Pá, pá Pá, pá Cá Pá 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 Pbrá Pá 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 Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de um lobezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de um lobezinho Mão marrinha de fuder, 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 fuder Mão marrinha de me temer, me temer, me temer, me temer, me temer Vai ter que descer, vou me segurar, sei que não me encarar Vou me apaixonar, é só por você, a luz do dolar, casa e estrela, bomba Descer, volta pra ela aí Vai ter que descer, vou me segurar, sei que não me encarar Simpática, deixa eu caber com gosto de quero mais É bola, 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 bola pro pai É bola, 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 bola Esse é o nome, esse é o nome É bola, 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 bola Quando era tatuagem, o suísque, né? Se você ficar bom, ia ver toda de graça Quando essa aqui tocar no baile, ela vai tirar calcinha Caralho O que não tem que você quer neném? O que não tem que você quer neném? Felipe play, muita nota de cinco Quando essa aqui tocar no baile, ela vai tirar calcinha Caralho O que não tem que você quer neném? Se você me chamar, eu não vou negar É só tu deixar no cinzão Não pode explorar E se for postar, vai ser só nos melhores É que eu não me esqueço da sua